A nossa equipe de reportagem foi chamada para vir aqui na Avenida Natal com a Rua Jamari. Nesse exato momento aqui, a população questionou porque tem um esgoto vazando aqui pela Avenida Natal. Esgoto esse que faz parte do Hospital Municipal. Nesse exato momento, como vocês estão acompanhando aí, a equipe da Cineirão está trabalhando, tentando resolver o problema. Já faz mais ou menos 40 minutos que estamos aqui esperando. Enquanto isso, a equipe da Cineirão já está ao posto aqui, trabalhando, tentando resolver a situação para os moradores aqui da cidade de Rulim de Moura. Legenda Adriana Zanotto